Olá, eu sou André Roncalha e este é o Comentário Econômico da Semana. Tivemos nos últimos dias o avanço de várias agendas. Primeiro, o projeto de lei orçamentária do governo traz uma redução perigosa do gasto, tanto com saúde quanto com educação, principalmente quando nós olhamos o gasto por cabeça, per capita. O risco de paralisação e sucateamento das universidades e escolas técnicas é uma realidade muito iminente e requer um avanço, uma pressão por parte da imprensa para evitar um descalabro ainda maior. Além disso, a proposta indica o que Nelson Barbosa chamou de um holocausto da ciência e tecnologia, basicamente com um valor mais baixo nos últimos 15 anos. Além disso, o auxílio emergencial vai mostrando a importância que tem em sustentar a renda. Nós já temos indicações de que o Nordeste conseguiu retomar grande parte do seu consumo, basicamente com grande apoio do auxílio emergencial, assim como a região norte também indicou uma melhoria substancial na retomada. O auxílio emergencial tem, evidentemente, a aposta de que ele vai durar apenas até o fim do ano, porque no ano que vem, basicamente pela virada do ano, as pessoas automaticamente encontrarão emprego na iniciativa privada, porque a economia virando o ano vai voltar a crescer como se nada tivesse acontecido. Essa teoria do crescimento gregoriano, se a gente puder chamar assim, uma teoria de calendário, de virada de calendário, tem muito pouca base para ocorrer e pode-se provar mais uma das promessas do grande prosador Paulo Guedes, que infelizmente não tem muita base para se concretizar. Essencialmente, no plano internacional, a gente tem uma recuperação que tem tudo para ser bastante desigual entre os países, com a China liderando a retomada, sendo o único país, nesse ano, que vai ter um crescimento expressivo cerca de 2,5%, projetando para mais de 7% para o ano que vem. Estados Unidos e Europa continuam lutando contra a deflação e os problemas associados ao amplo desemprego e não dão indicação de que vão conseguir fazer uma retomada forte do crescimento. América Latina, não precisamos nem dizer, tem uma das taxas de queda mais intensas, com México cerca de 10% previsto, Brasil em torno de 8, 9% de queda, e tem tudo para ser realmente uma tristeza no plano econômico. O Bolsonaro, então, recentemente, por conta de uma série de movimentos que decorrem da própria pandemia, bem como do comportamento de uma economia mundial que começa a ensaiar uma retomada, com uma série de pressões em termos de preços de commodities que são comercializadas no plano internacional, bem como de bens manufaturados, em particular no setor de bens de capital, de equipamentos, começa a sentir o problema exatamente da elevação dos preços na economia. Então, Bolsonaro, recentemente, criou uma nova abordagem, abordagem patriótica de controle à inflação, pedindo que os donos de supermercado não repassassem para o preço ao consumidor a elevação de preços que estava vindo do atacado. Evidentemente, a reação dos donos de supermercado foi dizer que a culpa não era deles, e o Bolsonaro, então, reagiu indicando a necessidade, tanto de aumentar as importações de arroz, e para fazer isso ele reduziu a zero a tributação sobre a importação desse bem, mas o problema da inflação não ocorre apenas no arroz, ela ocorre em uma série de outros produtos, o que tende a ser normal, num período depois de um choque, como o que a gente teve de paralisação da economia, você ter alguma pressão nesse sentido, tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda. Mas, certamente, não podemos ir na linha do que o Hamilton Morão, vice-presidente, colocou que o problema foi, foram R$ 600 dados para a população, que gerou uma pressão de demanda sobre o setor. E aí tem várias questões envolvidas nisso, que vocês podem conferir lá no meu canal no YouTube, e eu cheguei a discutir todas as forças que estão por trás dessa elevação do preço do arroz. Além disso, a gente tem algo importante para começar a refletir, que é a inflação percebida e a diferença com a inflação real, a inflação que é medida pelo IBGE. Então, nós temos pelo menos quatro fatores aqui agindo. Primeiro, as pessoas estão comprando mais bens que estão subindo mais rapidamente na retomada, em particular alimentos. A pandemia mudou a forma como as pessoas consomem, então muita gente está comprando online, e isso envolve pagar a taxa de entrega, o que também aumenta o despêndio. A qualidade dos serviços piorou muito por conta da paralisação. E, além disso, a variedade de bens, ela diminui um pouco, porque muitas empresas estão quebrando, e você tem a paralisação localizada de setores. Isso tudo gera uma sensação de que a renda está saindo mais rapidamente. Mas essa sensação não é errada. A questão é confundir isso com algo permanente. A tendência é isso durar apenas nos primeiros momentos da retomada, e com o tempo essas pressões vão se dissipando, e isso diminui, então, a preocupação. Por fim, o último tópico que eu gostaria de levantar aqui com vocês é a proposta da equipe econômica que foi ventilada nos últimos dias de desindexar o salário mínimo com relação ao IPCA. E essa possibilidade é real, porque isso liberaria, na visão da equipe econômica, cerca de R$ 57 bilhões nos próximos três anos. O único problema, evidentemente, com essa teoria, é que ela continua furando o piso da renda, sem considerar que exatamente a elevação desse piso da renda com todo o auxílio emergencial que está dando alguma tranquilidade eleitoral e política ao presidente. Portanto, como já falamos aqui outras vezes, tem tudo para ser um tiro no pé e ser mais uma medida autoderrotante desse governo que tem exatamente esse foco, que é reduzir a atuação do Estado em praticamente todas as suas dimensões. concordemos ou não com essa medida, isso é uma orientação clara de política econômica e a gente deve sempre manter isso em mente. Um bom final de semana a todos e nos vemos muito em breve.